Bom, galera do YouTube e galera do Fórum Bushcraft Brasil, uma dica rápida, sem muita enrolação aí, já estou até abreviando o máximo possível o vídeo. Luminária improvisada com a gordura do tutano, aqui no caso eu estou fazendo um preparativo aí para fazer um sopão de mocotó bagual, foi fervido as patas aí de gado para retirar os nervinhos aí, enfim, que faz parte do ingrediente do mocotó. Claro que ninguém vai para um acampamento levar uma pata de vaca, ninguém também vai estar matando a vaca dos outros para estar fazendo a luminária. Mas no caso de uma caça de sobrevivência aí que for capturado para nossa sobrevivência né, um animal de grande porte, um cervo, um veado, um veado do mato tá, vamos deixar bem claro aí, ou um bicho também aí de grande porte. momento que for abatido podemos aí coletar o tutano, pode se quiser usar mais ainda ser quebrado o osso aí com uma pedra, uma coisa assim para retirar e também pode ser consumido o tutano, eu já falei isso no vídeo, também é um alimento de sobrevivência, pode ser consumido. aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui para derreter ele, derreter o tutano aqui, na latinha. Claro que se eu fosse fazer realmente uma luminária para usar eu colocaria aí uma corda de algodão maior né, aqui eu tirei só um pedacinho para mostrarmos no vídeo. Leva-se a fogueira do acampamento né, no caso. vamos esperar um tempo aí, ela derreter, para não alongar muito o vídeo aí, vamos deixar ela derreter um pouco, depois eu volto com o vídeo quando ela estiver já bem dissolvida, tá ok? Bom galera, aqui está mais ou menos o processo, só deixar o cordão absorver bem a gordura. claro que aqui eu usei pouco né, pouca gordura, é mais como uma pequena demonstração aí. quanto mais tutano for coletado né, mais combustível vai ter e mais vai durar a chama da luminária. aqui é uma coisa bem rapidinha aí, apenas para tirarem como parâmetro. Com aquele pouquinho de graxa que eu derreti, já deu para encharcar bem essa corda de algodão. depois daí você já imagine aí como que seria o processo se fosse com mais graxa. E a corda de algodão não vai pingar resíduo. E pode ser usado também aí um casco de caramujo aí, de caracol. E vamos aí fazer a luminária já com a graxa. Olha e aos poucos a chama vai aumentando. recém começou aí a queimar e fica uma dica aí desse modo de usar aí o tutano. ó, conforme vai queimando o pavio vai aumentando a chama. Ela começa meio tímida aí, mas em seguida já vai aumentando. Então é uma lamparina, um lampião improvisado aí. tem várias utilidades aí. O tutano pode também ser usado se, caso ele for derretido aí sem sal, sem nada, né? Para lubrificar lâminas. O sal aí já vai prejudicar, já vai atrapalhar. Pode ser usado como alimento, como eu falei, mas essa dica aí de luminária. Olha aí o tamanho, já que já está a chama, ó. Já está mais ou menos aqui. Talvez na imagem não dê para notar muito. Mas se ela fica sem vento, fica estável, dá uns de 4 a 5 dedos de altura. Fica uma dica aí de luminária improvisada com a gordura do tutano, tá ok? 100% operacional.